Nesta sexta-feira 27, Ocana, Clube Atlético Nova Acauã de Aparecida, do presidente Jairo, realiza jogo-treino com time de Aparecida, visando preparação para jogo de reinauguração do estádio do Valentina, em João Pessoa, no dia 25 de setembro. Internacional do Riachão de Aparecida, do presidente Júnior, jogará amistoso com o veneno futebol clube do presidente Titico da Caixara. O confronto será disputado no Romeirão, nas Vazes de Souza, no sábado 28, às 16 horas. Vascão de Vovô do Saquinho vai jogar amistoso preparatório com o Guarani da Malhada da Pedra, o Bugre. O jogo acontecerá no Campo Noelzão, no Saquinho, às 16 horas do sábado. Amistoso Interestadual Societe acontecerá também no sábado 28, às 17 horas, entre o Master União Poço Morense de Poço José de Moura, da Paraíba, e o Palmirim Master Clube do Ceará. Palmeiras do Juazeiro receberá o Mareni do presidente Joaquim para amistoso no sábado, às 16 horas, no assentamento Juazeiro. Reinauguração do campo da Malhada dos Alves vai acontecer no sábado, às 16 horas, com o jogo festivo entre o Malhadão do presidente Francimar e o Adave do presidente Serra Branca. Para o Adave, contará como preparação para a primeira Copa Integração de São Gonçalo. Santa Isabel de Marisópolis do presidente Mazinho vai disputar amistoso intermunicipal com o Condado, no domingo 29, às 16 horas, no Vieirão, em Marisópolis. O presidente Mazinho fala na resenha de hoje. Veteranos de Jericó da Paraíba, do presidente Teta. Os veteranos vão aos Jardins de Piranhas do Rio Grande do Norte jogar amistoso no domingo pela manhã. E atenção, o município de Jericó terá a Secretaria de Esportes e Lazer. E tão logo seja empoçado, o futuro secretário Teta prestará entrevista ao vivo aqui, na Gezenha do Garotão. Também no domingo, às 16h15, o União São João do presidente Jacob vai enfrentar o Três Irmãos pelo primeiro campeonato society do sítio Viração, em São João do Rio do Peixe. Queirogão e Mutirão se enfrentarão mais cedo, às 15h15. E chegou o grande dia, próximo domingo, oito da manhã, no Edilção, no Mutirão, em Souza. Cruzeiro e Barraco decidirão a Copa dos Campeões 2020-2021. 2021, a arbitragem será traçada em instantes pelo Abelão. Também no domingo, vinte e nove, pela primeira Copa Integração de São Gonçalo, Azulão e Verdão, Jave do Nucleum e Palmeiras da Formosa, vão duelar em jogo único da rodada. Na resenha de hoje, o presidente Toinho Pedrosa do Jave, trará a expectativa do jogão do próximo domingo. E aqui, já à frente do garotão, a entrevista com o Nildo Lima, o presidente da Escolinha e do Projeto Social do C.R.A., do bairro do Mangilinho e Souza. Mais uma vez, campeão da Copa Jovens Talentos, Decatende no Pernambuco, certame que contou com equipes do Pernambuco, do Maranhão, do Sergipe, de Alagoas e da Paraíba. Eu sou o garotão torcedor, sacode a poeira, vem com a gente, gente da gente. A resenha do garotão é a resenha do futebol amador, minha paixão.